Bom dia, galera! E aí, como é que foram de férias? Tudo ok? Deu pra descansar um pouquinho? Essa novidade aí desse momento novo que a gente tava passando. Muita informação, né? A gente teve que assimilar, se adaptar a isso daí, mas eu tenho certeza que vocês conseguiram, que vocês são fera demais, né? Já de mãozinha lavada, passar o álcool. A gente já vai começar uma nova etapa agora, né? Começar as atividades de segundo bimestre. Na verdade, a gente já começou um pouquinho antes das férias, eu passei algumas atividades pra vocês, né? Alguns me entregaram, outros não conseguiram me entregar, mas ainda vou ficar esperando, aguardando aí que vocês me entreguem pra gente dar prosseguimento no livro, nas atividades, tá? Então agora pra gente dar uma relaxada, pra gente voltar, vamos começar fazendo o alongamento, né? Liberando um pouquinho aí essa mamoca toda dessas férias aí, de ficar deitadinho, de ficar... Dar jogadinho no sofá, jogadinho na cama, tá bom? Então vamos lá, ó. Puxou. Pode trocar já, ó, pro outro lado. Joga ali em cima e puxa. Pode trocar. Joga a mãozinha lá na frente, ó, vira pro lado do mindinho, ó. Joga o outro, ó, vira pro lado do mindinho. Aí, agora a cabeça, ó. Lado. Pro outro. Agora vai afastar um pouquinho os pés. Vai lá no pé, ó. Voltou. Lá no outro pezinho. Aí, agora, ó, vou ficar de lado pra vocês verem, ó. Puxa lá atrás. Mãozinha na frente pra equilíbrio. Puxa lá atrás. Puxa lá atrás. Puxa lá atrás. Relaxou um pouquinho. Agora a gente vai fazer um breve aquecimento pra atividade do dia, tá? Hoje eu trouxe uma brincadeirazinho pra gente aí pra trabalhar algumas mobilidades motoras, tá? A gente vai começar com a elevação de joelho, tá? Batendo na palminha da mão aqui, ó. Foi! Aí, descassou um pouquinho, a gente vai contar até 20 nessa atividade, tá? Mas não é um, dois, três, quatro, não. São 20 de cada lado. Um, um, dois, dois, três, três, tá ok? Certo? Agora a gente vai fazer flexão de joelho, ó. Vou fazer de lado para que vocês vejam, ó. Também é a mesma coisa. 20 vezes de um lado, 20 vezes do outro. Tá ok? Então, galera, a gente vai começar com outra atividade agora. Uma atividade que trabalha um pouquinho de lateralidade. A gente tá trabalhando um pouquinho mais os membros inferiores, mas também com os exercícios que a gente fez, a gente trabalhou um pouquinho os membros superiores, mas vai dar uma ênfase maior agora para esse trabalho de lateralidade. Nos membros inferiores, por conta do agachamento, tá bom? Acredito que mais ou menos seja o tamanho da sala de vocês, eu acho que vai dar para fazer tranquilo. Tá ok? Vamos lá? Ó, fui para o lado. Baixei. Fui para o outro. Baixei. Fui para o outro. Baixei. Fui para o outro. Baixei. Também vamos fazer 10 vezes para um lado, 10 vezes para o outro. 20 vezes. Tá ok? Agora a gente vai trabalhar o impulso horizontal, tá? A gente vai dosar as distâncias. Vamos começar só com metade de um passo, olha. Eu vou fazer metade de um passo de distância, ok? Voltei com os pés juntos. Vou flexionar o joelho e vou pular depois da fita. Tá bom? Vocês podem utilizar fita, um barbante. Se não tiver, pode botar até mesmo umas sandalinhas assim, marcando o espaço que você tem que pular. Não podemos pular em cima da fita. Tem que ser depois dela. Tá bom? Então começamos com o meio passo. Já fiz o salto. Agora eu vou aumentar e vou botar um passo. Ó. Venho para trás. Flexiono o joelho e pulo com os dois pés. Ok? Aí eu aumento um pouquinho mais de um passo. Eu dou um passo e ponho um pezinho atrás. Já ficou longe, né? Ficou mais difícil? Vou lá. Soltei. Ok? Aí vocês vão testando até onde vocês vão achar o limite de vocês. Tá bom? É uma atividade muito legal. Vocês podem trabalhar uma disputa em casa. Com o irmão, com o primo, com a mãe, com o pai. Para todo mundo poder se divertir e se exercitar também, né? Daqui a pouco a gente vai lá para a nossa atividade do dia. Já alongou, já aqueceu um pouquinho, né? Estou suando aqui ainda, né? Então a gente agora vai para as atividades teóricas. A gente vai dar continuidade no livro. Muitos já me entregaram. Tá ok? A atividade que a gente fez um pouquinho antes de entrar de férias. Vocês lembram? Mas algumas pessoas não me entregaram, tá? Ainda está em tempo. Tem que entregar para o professor. Para a gente poder dar continuidade no conteúdo do livro, tá? A página que a gente fez foi a página 11. Tá bom? A gente vai dar continuidade a partir da página 12. Que trata aqui, ó, das práticas corporais e história. Tá bom? Aí aqui a gente começa já querendo identificar quais são as práticas que a gente consegue observar aqui. E aí, a gente conhece essas práticas? Já vivenciou essas práticas? Tá certo? E daí em diante, a gente já vai começar no contexto histórico. E a gente tem como base para esse contexto histórico a capoeira. Que é uma prática corporal muito completa, né? E é muito bonita, inclusive. E que retrata muito esse momento que a gente está vivendo agora, de conscientização, né? De maior tolerância. E a gente, infelizmente, ainda passa por conflitos muito grandes em relação à raça. Que é um absurdo muito grande. A gente já conversou sobre isso em sala. Sabe que a diferença da pele não traz diferença nenhuma no contexto social. Somos todos iguais, tá ok? Então, ele vem trazer um contexto muito importante. Onde a capoeira, além de ter sido um alento para os escravos no Brasil Colônia. Além de ter sido um alento para esses escravos na época da escravidão. Era a forma que eles tinham de trabalhar a possibilidade de uma resistência. Então, ao invés deles se armarem com outro tipo de arma. O que eles faziam? Eles treinavam a capoeira para que essa fosse a sua arma na resistência contra aquela escravidão. De uma possível fuga, né? Então, o que eles faziam? Eles fingiam que estavam dançando. Para os capitões do mato não terem noção de que eles estavam treinando. Fingiam que estavam dançando. Uma vez que a capoeira, ela tem essa referência com a dança. Apesar de ser uma arte marcial, ela tem uma referência com a dança. Então, eles fingiam que estavam dançando, mas com isso estavam treinando. E a capoeira teve um significado muito grande na trajetória, na história do Brasil. E dos negros que aqui estavam naquele período. Tá ok? E hoje continua fazendo história, né? Uma arte tão bonita que a gente tem hoje. Outro personagem que vocês vão encontrar na página 14. é o Zumbido Palmares, que é um dos grandes nomes desse período. Um dos principais nomes nesse combate contra a escravidão. Tá bom? Ele que foi responsável dos maiores quilombos que teve no país. E ele morreu em combate, em defesa dos seus. Tá bom? O que eu quero de vocês agora, para a gente dar continuidade nesse bimestre agora. Eu quero que vocês façam essa leitura. Essa leitura vai ser feita até a página 16. Até a página 17, desculpa. E depois da página 17, a gente tem outra atividade. Uma atividade curta. Tá? Que é na página 18. Então, a gente vai fazer essa leitura até a página 17. E executar essa atividade que é na página 18. Tá bom? E qualquer dúvida que vocês forem tendo durante as leituras. Ou durante a própria atividade, vocês vão entrando em contato com o professor. Ou lá no grupo. Ou no privado. Para a gente tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Tá ok? O professor está aqui. Está com saudade de vocês. Mas para qualquer dúvida, qualquer ajuda que o professor possa dar. Tá? Seja em relação à alimentação também. Em relação à atividade física. Pode contar com o professor. Tá bom? Até mais. Tchau.